Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região nordeste do Brasil neste final de semana? Como podemos ver nas imagens de satélites, praticamente a ausência de nebulosidade em todas as áreas, até um pouco aqui de nuvens sobre o Piauí e o Maranhão, porém não trazem chuva volumosa. Chuvas de forma mal distribuída e pouco volumosas, somente no extremo sul da Bahia, partes aqui do interior, também do estado baiano e faixa norte do Maranhão, na qual esse volume mal chega a 10 milímetros, ou seja, o tempo segue ensolarado e quente, porque as máximas ainda previstas ficam em torno de 37, 38 graus. Quando olhamos para domingo, a situação não muda, chuvas não voltam ainda de forma volumosa, é mal distribuída até em áreas de divisa aqui do Maranhão com Piauí, pode ter aí uma pancada de chuva ou outra, porém também não devem chegar nem a 5 milímetros com as temperaturas elevadas e isso não só piora a situação aí da questão do solo mais ressecado, porque vem faltando umidade na região e ainda potencializa o risco para focos de incêndio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.